Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Coen, está no ar o Comunidade na TV, um programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Essa é uma edição especial por conta da Jornada Mundial da Juventude, da visita do Papa ao Rio. Eu estou no Parque Isaac Rabin, em Botafogo. Ele que foi um dos grandes líderes políticos de Israel, que lutou pela paz e pelo diálogo, elementos fundamentais para a continuidade das religiões. Então assista agora as reportagens que preparamos em torno do debate interreligioso que aconteceu durante a Jornada Mundial da Juventude. Assista a isso e muito mais. A mensagem principal é justamente de paz, de fraternidade, de amizade, como é o espírito da visita do Papa. Dialogar, que cada um se enriqueça, fortificando sua identidade própria. Acho que é um belo momento de dizer que aqueles que creem em Deus lutam pela paz. O Sê, Shalom, Bim Romá, Uyá, Sê, Shalom, Alem, Vê, Alkol, Israel, Vem, Bru, Im, Bru, Amém. Jovens das religiões judaica, católica e muçulmana se encontraram na PUC no dia 21 de julho para um encontro que discutiu temas ligados às religiões monoteístas. O diálogo entre os jovens foi o foco do evento, que tinha como principal objetivo aproximar a juventude das discussões sobre religião. Nós temos um único Deus e cada um tem a sua forma de chegar a esse Deus. E todos nós, nós jovens aqui conversamos, temos o mesmo sonho de ver o mundo melhor. A religião judaica, para a gente, é muito importante. E eu acho que o jovem cada vez mais tem que se engajar, não só em questões religiosas, como sinagogas e festas, mas também se engajar em questões judaicas no sentido de comunidade e cultura. A Federação Israelita do Rio de Janeiro coordenou as ações junto com os organizadores da jornada para levar um pouco da visão judaica para os debates. Na ocasião, jovens de movimentos juvenis, professores e lideranças comunitárias representaram a comunidade judaica no evento. O evento de hoje é de fundamental importância. Reúne as três religiões monoteístas com a presença das principais lideranças e principalmente de jovens que estão aqui para trocar e para o debate interreligioso. Na abertura, lideranças das três religiões participaram de um painel. Cada um representou sua religião, mas juntos, na mesma mesa, abriram as portas para o diálogo interreligioso. Quem participou do encontro pôde conhecer um pouco mais sobre as religiões que estavam representadas no evento. Uma exposição com objetos e livros levou ao público os simbolismos e pensamentos de cada religião. Sobre a religião judaica, eu conheço sobre o segmento da Torá o uso de alguns símbolos, como a estrela de Davi. É uma religião monoteísta, que segue o livro a Torá, que foi revelada ao profeta Moisés. Eu participei um pouco do curso de raízes judaicas que a irmã Cecília dá no colégio Sion. Então, são questões que a gente vive no cristianismo, que está na Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, as festas judaicas, que deram origem às festas cristãs hoje, a festa das tendas, da colheita. Uma surpresa para todos que foram ao evento foi a presença do rabino argentino Abraham Scorca, amigo pessoal do Papa. Ele foi levar um pouco do seu conhecimento e experiência no diálogo interreligioso para jovens e lideranças de outras religiões. As conversas entre os jovens no evento geraram um documento produzido no mesmo dia, que será entregue ao Papa. Na carta, a Juventude Interreligiosa do Rio de Janeiro, formada por representantes das três religiões, propõe um trabalho de diálogo focado na educação, além de projetos para aproximar os jovens de suas raízes e a criação de comissões de líderes religiosos que trabalhem juntos pela paz. A religião vem para aprimorar o ser humano e melhorá-lo cada vez mais. Acho que é a melhor maneira que a gente pode influenciar uma pessoa dando o próprio exemplo. Você sendo o exemplo, não só falar e fazer. Fazer o bem, tratar as pessoas bem, respeitar as pessoas, aceitar as pessoas da maneira que eles são e tentar dialogar quando você tem um problema. Acho que é um belo momento de dizer que aqueles que creem em Deus lutam pela paz. Tchau, tchau.